Fala, comatente. Então, hoje eu estava, na verdade, ontem eu estava estudando sobre educação financeira, empreendedorismo e tudo mais, um livro que eu estou lendo, e o autor, ele fala sobre o poder da alavancagem, né? Para quem, de repente, trabalha com mercado financeiro, ou empresário, empreendedor, sei lá, conhece muito bem esse termo, né? Alavancar significa, resumindo, né? Fazer mais com menos. Então, você utilizar-se de recursos que você tem para atingir mais resultados. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa, né? Você tem funcionários trabalhando para você, então você está alavancando o seu próprio resultado, porque a sua empresa não depende só de você, ela depende do trabalho de outras pessoas, né? Quando você, por exemplo, utiliza um curso online para estudar, você está fazendo uma alavancagem, né? Porque, querendo ou não, você está se utilizando de um recurso que está potencializando o seu resultado. Quando você, por exemplo, utiliza um carro, né? Você está andando num carro, você está alavancando a sua velocidade, ou seja, você está se utilizando de um recurso que vai potencializar a sua velocidade de chegar em um determinado lugar, tá? Então, esse que é o conceito de alavancagem, né? Tem um cara que eu sigo e acompanho, o Dan Lok, ele usa o termo leverage, né? Você utilizar de uma vantagem para crescer mais rápido. E o que acontece? Quando você está estudando, não tem muito como você se utilizar dessa técnica, dessa ferramenta, toda essa, enfim, dessa alavancagem. Por quê? Porque tem certas coisas que você, só você pode fazer para você, né? Você não pode esperar demais, você não pode dar, colocar a responsabilidade do seu aprendizado em outras pessoas, ou num curso, ou num professor, ou num material, tá? Então, eu estava até vendo um post esses dias, eu compartilhei até lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, o Thiago Henrique, Underline Elite 1000, que colocaram assim, né? Método simples para você passar no concurso. Aí tem um cara, né? Sentando numa cadeira, aí o cara coloca bundinha, cadeira, ou seja, sente a sua bundinha na cadeira e vai estudar. E é mais ou menos isso, cara, entendeu? É mais ou menos isso. Você pode utilizar-se da alavancagem, por exemplo, para adquirir um material, ou para adquirir um curso online, que tem um preço bem mais reduzido do que um curso presencial, inclusive, se você mora em qualquer lugar do Brasil, do mundo, você pode utilizar esse recurso. Então, você pode fazer isso, mas estudar, só você pode fazer por você, tá? Então, não fique colocando a responsabilidade em outras pessoas ou em outras coisas, só você pode fazer isso por você. Só você pode construir a sua aprovação. Lógico, se você tiver algumas ferramentas, muita gente me pergunta, por exemplo, ah, é obrigatório eu ter um curso para passar no concurso da SpaceX, por exemplo? Não, não é obrigatório, tá? Eu conheço pessoas, eu sou uma delas que passou sem ter um curso online ou sem ter um curso presencial, mas o fato é que quando eu estava estudando, lá em 2009, acho que nem existia um curso online, cara. Eu nem tinha internet em casa, tá? Curso presencial na minha cidade não tinha. Tinha para Enem e era caro, eu não tinha condição de pagar. Então, o fato é que, de repente, se eu estivesse estudando hoje e tivesse possibilidade, por exemplo, de estudar num curso onde eu vou pagar, pô, 50, 60 reais por mês para ter acesso a diversos conteúdos que vão me alavancar, ou seja, que vão acelerar o meu resultado, eu acho que eu faria essa opção, né? Por quê, cara? Porque, lógico, tem pessoas que não têm essa condição financeira, 60 reais por mês, 50 reais por mês, é algo caro, beleza, a gente não está aqui para discutir isso, mas o fato é que se você tem a possibilidade de ter um recurso e não utiliza, né? Talvez, se você tem a possibilidade de fazer um curso presencial, de ter um professor particular, de ter os melhores livros, cara, se utilize desse recurso. Se você não tem, ah, eu não tenho possibilidade nem de pagar um curso, cara, se utilize da internet, tá? Se utilize de livros que você, de repente, consegue com seus amigos, na sua biblioteca, no seu colégio, tá? Mas você precisa procurar recursos que vão alavancar os seus resultados, que é o que vai acelerar o seu resultado, tá certo? Agora, tem certas coisas que só você pode fazer por você, que é sentar a bundinha na cadeira e estudar, beleza? Tranquilo? Então, curte o vídeo, deixe o seu curtir aqui, deixe o seu comentário, né? Caso você tenha algo, pense algo a respeito disso, tá bom? Eu estou sempre procurando trazer conteúdos aqui para engrandecer vocês e eu fico muito feliz, né? Eu vi um comentário esses dias que um jovem colocou assim, ah, eu nem pretendo fazer concurso militar, mas eu levo esses conhecimentos para a vida, né? Eu fico muito feliz, cara, porque eu procuro passar para vocês não somente aquilo que eu tive na minha experiência, na minha vida, né? Tenho na minha vida, tive. Eu procuro passar também coisas que eu estudo, eu procuro também passar coisas que eu observo em outras pessoas, eu procuro passar coisas que eu erro, tá? Para que de repente vocês não errem também. Então eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando aqui dos conteúdos, tá? E deixe o seu joinha aí que não vai te custar nada, beleza? E vai ser uma forma de alavancar o nosso vídeo, ou seja, de aumentar, de levar ele para cada vez mais pessoas. Tranquilo? Está na missão e até a próxima! Tchau, tchau!